No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo com informações exclusivas e não somente exclusivas, mas eu vou juntar com outras informações que já foram passadas em outros lugares Galera, Renato Portaluppi vai deixar ou não o Grêmio? O que que tá acontecendo? Eu vou explicar tudo pra vocês Mas antes, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball ou melhor aplicativo de futebol que vocês podem estar baixando agora, neste momento no link que está na descrição Corre lá que é gratuito, tanto pra Android como pra iOS ou iPhone E mano, lá vocês vão assistir os jogos, assistir ao vivo, de graça Bundesliga, Liga Alemã e a Ligue 1 que é a Liga Francesa Aí também as notícias de futebol, vertabelas e muito mais Baixa aí rapidão mano, que o bagulho tá de graça Então grudada, vamos para a notícia de hoje A notícia que está circulando de que Renato deva deixar o Grêmio Aí no final, após a Copa do Brasil Por que que está circulando essa notícia galera? Seguinte, primeiramente Lá na Rádio Pachola já estavam falando sobre isso né Já vieram com essa informação De que o Atlético Mineiro quer o Renato Portalupe Porque o Sampaoli já está deixando o Atlético Mineiro após Após não né velho Ele ficaria até o final de 2021 Até o final da temporada de 2021 Mas agora ele pode estar saindo Terminando o Brasileirão O Olímpico de Marseille O Olímpico de Marseille Tentará uma proposta aí Pelo treinador Onde vai pagar sua multa recisória Vai ter que desembolsar um equivalente Aí uns 4 milhões de reais Então eles querem pra já Que o Sampaoli vá lá pra França E ele deva Ele deverá ficar por lá mesmo E então por isso O Atlético Mineiro já está procurando Um outro nome Pra cobrir aí A falta do Sampaoli E o nome de Renato Portalupe Está sendo muito especulado De que realmente o Atlético Mineiro está buscando E eu juntei com uma informação Que eu tinha recebido De uma fonte Cara, faz uma semana mais ou menos Deixa eu só confirmar É, faz uma semana e pouca mais ou menos De uma foto que ele me mostrou Que Rodrigo Caetano Estava já aqui em Porto Alegre Rodrigo Caetano veio então A Porto Alegre Para conversar Sobre o Renato Portalupe Ir para o Galo Então existe Essa conversa De fato Se ele vai Ir mesmo Ou não É outra situação Mas o que Temos de informação É de que sim Renato Portalupe Conversou com o Atlético Mineiro Agora Se ele vai ou não Se aceitaram Se eles se acertaram Na negociação É outros 500 Também tem os papos Também tem os papos Mas a ideia O que o Renato gostaria Que o Renato gostaria de receber Beleza Beleza Me segue no Instagram MarlonNTG Que eu direto Faço story Faço perguntas Para vocês Às vezes falo coisas Que eu não posso falar Aqui pelo Pelo YouTube Então me segue lá MarlonNTG Fechou? Um forte abraço Tamo junto Falou Fui Fui